Os astrônomos calculam que a cada 500 mil anos, um asteroide com aproximadamente 1 km de diâmetro possa um dia colidir com a Terra e causar muito estrago por aqui. Apesar de conhecermos com precisão as trajetórias dos asteroides que se encontram em nossas vizinhanças, há sempre a possibilidade de uma surpresa. Por esse motivo, precisamos estar prontos para impedir, caso um asteroide desconhecido, seja descoberto em rota de colisão com a Terra. Um evento famoso aconteceu em 1908, quando um meteorito de 36 a 50 metros de diâmetro explodiu a 6 km de altura sobre uma região da Sibéria Russa, perto do rio Tunguska, que na época era um local muito inóspito e remoto. Tanto é que, dadas as condições climáticas, uma expedição só conseguiu chegar ao local da explosão em 1927. A potência da explosão foi equivalente a quase 200 bombas de Hiroshima, destruindo 8 milhões de árvores, que foram encontradas tombadas, deitadas assim num padrão radial, apontando para o centro da explosão. Não houve formação de cratera, já que o asteroide explodiu a 6 km de altura. A NASA e outras agências espaciais monitoram o céu em busca de rochas, que possam colocar em risco a humanidade. Além de buscarem uma forma de desviar esse visitante mal-educado. Uma das formas, já imaginada por todos, eu não tenho dúvidas, é dar um tiro nele, é enviar uma nave espacial para se chocar com o meteorito, de forma a desviá-lo de sua órbita, para que ele erre o alvo. Isso já foi conseguido através do projeto DARD da NASA, que fez chocar uma nave com o asteroide Didymos, na tentativa de desviá-lo de sua órbita. A tentativa foi curada de êxito, já é uma alternativa. Outra possibilidade, mais curiosa, seria pintar o asteroide com uma tinta metálica de espessura fina, para aumentar sua reflexão da luz. Sabemos que pequenos asteroides podem ser movidos pela luz que irradiam. Basicamente, o corpo celeste é aquecido pelos raios solares, e posteriormente ele reemite essa energia e ganha um pequeno impulso. Esse fenômeno é conhecido como efeito Yarkovsky, e baseia-se no efeito fotoelétrico, explicado por Einstein. Funciona assim, o calor que o asteroide irradia dá um pequeno empurrão. O hemisfério mais quente empurra um pouco mais do que o hemisfério mais frio. Isso faz com que ele se afaste de sua órbita o suficiente para desviar da Terra. No momento, estamos seguros. Mas caso um evento desses realmente aconteça, precisamos estar prontos para impedir uma tragédia global. Música Música Obrigado.